Muito bem, olá a você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Esse vídeo, então, para complementar, eu diria que ele é para fechar com chave de ouro aquele vídeo, aquela aula que nós começamos a estudar ideais maximais. Eu falei para vocês que a aula seria dividida em três partes, então, nós vamos acabar fazendo isso. Eu tinha pensado em deixar essa parte da aula, esse vídeo, como sendo uma aula separada, mas eu acho que não compensa, não vale a pena, seria uma aula extremamente curta. Então, eu decidi, vamos colocar ela junto com aquela aula lá, certo? E nesse vídeo, nós vamos utilizar o que nós vinhamos estudando, que é a parte de ideais maximais. E nós vamos usar isso para descobrir um novo ideal maximal no anel dos polinômios com coeficientes reais. É isso que nós vamos fazer. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos construir um isomorfismo entre o quociente do anel de polinômios com coeficientes reais, o quociente desse anel por um ideal, e mostrar que isso é isomorfo a um corpo. Como isso vai ser isomorfo a um corpo? Então, o quociente vai ser corpo e, portanto, o ideal em questão vai ser um ideal. Essa vai ser uma interpretação desse vídeo aqui. Não é a minha favorita. Não é a interpretação favorita minha. A minha interpretação favorita é uma nova face para os números complexos. Então, o que nós vamos fazer nesse vídeo? Nesse vídeo, nós vamos, basicamente, só vamos fazer isso, nós vamos mostrar que o corpo dos números complexos, ele pode ser visto como um anel quociente. e nós vamos desplicitar quem é o anel e quem é o ideal que dão esse quociente. Então, olha só. Com isso, vamos contar as formas que nós podemos ver os números complexos. Então, vamos lá. Primeiro, a sua forma algébrica, sua forma algébrica, depois a sua forma polar. A outra que nós vimos é ver cada número complexo como um vetor ou, então, um ponto do plano e colocar uma estrutura apropriada no plano de multiplicação de vetores ou multiplicação de pontos. Então, foram essas três. Depois, nós também vimos que os números complexos podem ser vistos como um subanel do anel das matrizes de ordem 2 por 2 com entradas reais. Está certo? E agora, nós vamos ver os números complexos como um quociente de um anel por um polinômio. Então, essa vai ser a quinta, a quinta forma diferente que nós podemos ver os números complexos. Está certo? Então, vamos lá. Vamos ver como é que nós podemos... Como que se dá esse... Como que se dá essa construção ou como se dá esse... Essa quinta face dos números complexos. Então, vamos lá. Bom, vai se dar via um isomorfismo. Vai se dar via um isomorfismo. De quem para quem? De um quociente para os números complexos. Essa vai ser a atômica. Sempre que nós queremos mostrar que um quociente é isomorfo ou alguma coisa, nós vamos usar o teorema fundamental do isomorfismo. O que eu quero mostrar? Eu quero mostrar o seguinte. Que o anel de polinômios Rx quocientado por um ideal, isso é isomorfo aos complexos. É isso que eu quero fazer. Então, o que eu vou fazer para conseguir isso? O que eu vou fazer? Eu vou definir o nomomorfismo sobrejetor do Rx nos complexos. O núcleo desse isomorfismo vai ser o ideal pelo qual eu vou fazer o quociente. Então, eu vou definir uma função do Rx, do anel de polinômios com coeficientes reais, no anel dos complexos. Eu defini uma função, vou mostrar que é um nomomorfismo, vou mostrar que é sobrejetor. depois eu vou determinar o núcleo, eu vou calcular o núcleo desse homomorfismo sobrejetor. E aí, o que eu vou ter? Que o domínio, no caso, o Rx, quocientado por esse núcleo, vai ser isomórfo ao conjunto dos números complexos. E aí, você vai ter, então, que os complexos têm uma quinta face. Então, como é isomórfico, todo número complexo vai poder ser visto como uma classe de um polinômio com coeficientes reais. Beleza. Essa é mais ou menos a tônica. E aí, tem uma segunda consequência disso, é que esse núcleo que nós vamos determinar, ele vai acabar sendo um ideal maximal, porque o quociente vai ser isomórfo a um pouco. Está certo? Então, essa vai ser toda a tônica nos próximos sete sites. Bom, para começar, então, nós precisamos definir uma função que sai do Rx e vai parar nos números complexos. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar um polinômio, eu preciso pegar um polinômio, e associar esse polinômio a um número complexo. Qual o número complexo que eu vou associar a esse polinômio? Essa é a questão. Meu, quando eu vi isso daqui, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou pegar um polinômio e vou associar esse polinômio a um número complexo? Existem várias formas. Existem inúmeras formas de você fazer. Uma delas é calcular o polinômio no número, na unidade imaginária aí. Então, o que a função vai fazer? Ela vai pegar o meu polinômio, que tem coeficientes reais, e vai levar ele nesse número complexo aqui. Que número complexo é esse? Esse número complexo, você pega o seu polinômio e calcula quanto vale o polinômio na unidade imaginária. Em outras palavras, se o seu polinômio é dado dessa forma aqui, a nx elevado a n, a n menos 1x elevado a n menos 1, mais, dá um x mais a 0. Isso é um polinômio que está no rx. Quem é o p de i? Ou, quem é a fi do p de x? Quem é a fi do p de x? A fi do p de x é, pega esse polinômio aqui, todo esse polinômio, e calcula quanto ele vale no i. Então, você vai lá e substitui o x por i. Então, um desses somandos aqui é um número complexo, e você tem uma soma de números complexos. Então, você tem um número complexo. Esse número complexo pode ter parte imaginária, ele pode ter só parte imaginária, pode ser só parte real, pode ter parte imaginária e parte real. Isso tudo vai depender de quem é o seu polinômio. Então, por exemplo, por exemplo, se você pega o polinômio x² mais 1, vamos pegar esse polinômio, x² mais 1, ele vai ser elevado em qual elemento? Ele vai ser elevado no i² mais 1. Não é verdade? i² é menos 1, então, i² mais 1 é zero. Certo? Então, o polinômio x² mais 1, ele é elevado no número complexo zero. Ah, e o polinômio, vamos pensar, sei lá, é x mais 1. Tem que ser um exemplo bem fácil. x mais 1. O x mais 1 elevado em qual número complexo? No número complexo i mais 1. E assim por diante. Ah, o x² mais 4. x² mais 4 elevado a onde? Pela fi. Elevado no i² mais 4. i² é menos 1, mais 4 é 3. Certo? E assim por diante. O polinômio x³, x³ elevado a onde? Elevado no i³. Mas quanto é i³? Bom, i³ é i² vezes i, i² é menos 1, vezes i, menos i. Então, o polinômio x³ é elevado no número complexo menos i. E assim por diante. Então, você tem essas associações. A cada polinômio, você associa ele a um número complexo. Certo? E esse número complexo é o polinômio calculado na unidade imaginária i. É isso que a função faz. Poderia ter levado no 2i? Poderia. Poderia. Não teria problema nenhum. Poderia ter levado no p de i mais 1? Poderia. Mas eu quero, eu quero que seja calculado no p de i. Quer dizer, quero que o meu polinômio seja levado na sua avaliação em... E o que nós vamos verificar? Nós vamos verificar que isso é um homomorfismo de anéis. Para eu mostrar que é um homomorfismo de anéis, eu preciso pegar dois polinômios daqui, somar, aplicar aqui e mostrar que a fi abre a soma. Depois tem que pegar dois polinômios e tem que mostrar que a fi abre o produto. Está certo? Então, para isso, eu preciso considerar dois polinômios com coeficientes reais. Então, eu vou considerar o p de x, eu vou denotar assim, a n x elevado a n mais, etc, a um x mais a zero. Eu vou supor que esse polinômio aqui tem grau n, ou seja, o a n é diferente de zero. Os outros não me interessam, os outros podem ser tudo zero, mas o a n, para mim, tem que ser diferente de zero. E esse n aqui, inclusive, pode ser zero. A zero x elevado a zero dá o próprio a zero. Então, está tudo contemplado. e o q de x, eu vou dizer que ele é da forma bn x elevado a m mais, etc, b1 x mais b0. E esse eu vou supor que ele tem grau n. Está certo? Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas tanto faz. Um deles tem que ter grau maior igual ao outro. Se eu dou dois polinômios, um tem grau maior igual ao outro. Eles podem ter graus iguais ou graus diferentes. Se eles têm graus iguais, ótimo. Se eles têm graus diferentes, um tem que ter grau maior que o outro. Então, eu vou supor aqui que o p de x é o que tem possivelmente o maior grau. Então, eu vou supor que o p de x e o n, o grau do p de x seja maior ou igual ao grau do q de x. Ou seja, que o n é maior ou igual a n. Então, esse aqui, por exemplo, pode ter grau 15, o p de x pode ter grau 15 e o q de x pode ter grau 12. Não tem problema nenhum com isso. Não pode ir ao contrário. Eu estou supondo isso. Mas e se o q de x tiver grau 17 e esse aqui de cima tiver grau 12? Tudo bem, você troca eles de nome, porque é só nome mesmo. O que é q de x, você chama de p de x, está por certo. Certo? Bom, se eu estou supondo que o n é maior ou igual ao m, então, todos os coeficientes do m mais 1 até o n, no polinômio q, esses coeficientes, eles são todos nulos. Então, o bm mais 1 é 0, o bm mais 2 é 0, até chegar no bn. Até chegar no bn, todos eles são 0. Está certo? Então, por isso que eu escrevi aqui, o bk, ele é igual a 0 para todo o k maior do que o e. Tudo bem? Então, esse daqui tem grau m, esse aqui tem grau m, e do bm mais 1 até o bn, todos eles, todos esses coeficientes são 0. É isso que eu vou considerar aqui. O que dá a φ aplicado na soma dos dois polinômios? Então, φ da soma dá a φ dessa soma aqui, está certo? Aqui, observe, quando eu estou falando que o m é menor ou igual a n, eu posso ir completando aqui, com zeros, até chegar no x elevado a m. Está certo? Eu não fiz isso aqui, mas você poderia fazer. Você pode completar eles com zeros, se você quiser. Então, isso daqui vai ficar, φ, a soma aqui de dentro, a soma desses dois polinômios, você soma termo a termo, então, é o coeficiente líder, o termo a n aqui, com o termo a n, b n lá, e assim por quê? Então, a soma de polinômios. Então, a φ da soma é a φ desse polinômio aqui. O que é a φ desse polinômio? o que a φ faz com esse polinômio? Avalia esse polinômio no i. Então, fica isso daqui. A φ, digamos assim, ela troca o x pelo i. Basicamente, é isso que ela faz. Pega o polinômio e leva o número complexo. Então, é esse polinômio aqui. Bom, aqui nós estamos nos números complexos. Tudo aqui é número complexo. Esses caras aqui são números reais, mas cada potência de i aqui é um número complexo. Querendo você ou não, o i elevado a 500 é um número complexo. Então, esses são números complexos. Bom, se é que é número complexo aqui, eu posso fazer a distributividade. Vou distribuir aqui, distribuir ali, né? E aí, todos os caras que têm coeficientes A, aqui, eu vou colocá-los juntos. Vai ficar assim. Tudo que tiver coeficiente B, eu vou colocar junto também. Vai ficar assim. Tá certo? Esse BN aqui, possivelmente, é zero. Então, isso daqui, ó, esse cara é a imagem desse polinômio aqui. Esse outro sujeito aqui, que está entre parênteses, ele é a imagem desse outro polinômio aqui pela fi. Então, esse sujeito é a fi desse polinômio. Esse outro cara entre parênteses aqui é a fi desse outro polinômio aqui. Esse polinômio é o P de X. Esse polinômio aqui é o Q de X. Ah, professor, por que que passou do BN para o BN aqui? Lembra que eu falei para você que o N é maior ou igual a N? Então, esse N aqui, talvez ele seja, esse BN, talvez ele seja zero. Ele é zero, na soma, ele não vai fazer cócegas. Vai zerar essa parte. Você entendeu? Então, por isso que não tem problema. BN mais um até o BN e todo mundo é zero, não vai fazer cócegas aqui na soma. Então, eu posso escrever isso daqui. Tá certo? Então, isso é a fi da P de X mais a fi da Q de X, Tal do copia e cola. Aqui é Q. Tudo bem, gente? Então, essa função fi, ela abre a soma. Para mostrar que ela abre o produto, há o buraco um pouquinho mais embaixo. Um pouco mais embaixo. Por quê? Porque o produto de polinômios não é a coisa mais linda do mundo. O produto de polinômios tem aquele comportamento esquisito. Você pega o seu polinômio, pega o outro polinômio, faz todas as multiplicações possíveis, faz a distributividade termo a termo. Então, dá uma tripona gigante. Se você não lembra, volta lá nos vídeos sobre polinômios. Lá a gente faz a multiplicação. E lá a gente explica direitinho como é que você faz isso. Bom, o que nós temos aqui, então? Quem é o produto do polinômio P de X com Q de X? É difícil, mas sucintamente, escrito de maneira sucinta, é isso daqui. Claro que você vai assustar quando você vê isso daqui. O que está escrito aqui? Vou falar para você. Bom, o produto de dois polinômios tem que ser um polinômio. Para você determinar o polinômio, você precisa dos coeficientes. Então, quem são os coeficientes? Os coeficientes do polinômio, o produto, são esses que estão nesse parênteses grandão aqui. São essas somatórias aqui. Lembra, quando nós definimos, quando nós estávamos estudando o produto de polinômios, nós definimos esses caras aqui como sendo CKs. Lembra? Então, tinha o C0. Quem era o C0? Era A0 vezes B0. Lembra? Quem era o C1? A0 vezes B1 mais B1 vezes A0. Desculpa. A0 vezes B1 mais A1 vezes o B0. Lembra que a soma dos índices dos As e dos Bs tinha que ser igual ao expoente do X correspondente. Não é verdade? Então, é assim que você faz. Quem é o coeficiente do X quadrado? Então, você pega o A0, multiplica pelo B2, mais A1 vezes B1 mais A2 vezes B0. Está certo? Então, esses são os coeficientes do produto. Quantos coeficientes tem? Toma nos graus, porque nós estamos nos reais. Nós estamos nos reais. Então, aqui vai aparecer uma soma, vai ser uma soma de N mais N mais 1 termos, certo? X elevado a 0, X elevado a 1, X elevado a 2, e assim por diante, com os seus coeficientes. Esses aqui são os coeficientes. Então, observe, esse daqui é o coeficiente, esse é o coeficiente do X elevado a K. Olha a soma dos índices dos Bs. A soma dos índices dos Bs dá, certo? Então, esse daqui é o coeficiente do CK. Tudo bem? Então, é a somatória, somatória, que você está somando, é uma soma. Esse daqui são os coeficientes, os coeficientes também são somas, vezes X elevado a K. Então, é uma soma desse tipo aqui. Primeiro, você faz esse produto aqui, multiplica cada um por X elevado a K, com K variando de 0 até N mais N. Tudo bem? Então, aqui vai aparecer A0 vezes V0, X elevado a 0. Isso quando K aqui for 0, então aqui o K também vai ser 0. Então, vai ser A0 vezes V0. Mas, quando o K nessa somatória aqui for 1, se o K nessa somatória for 1, o K aqui vai ser 1 também. Então, vai ser a somatória de J igual a 0 até 1, a J B K menos J. Então, aqui vai aparecer A0 vezes V1 mais A1 vezes V0 X elevado a 1. Mas, quando nesse somatório o K for 2, aqui o somatório, aqui o K vai ser 2 também, e aí você vai ter o coeficiente do X² no produto. E assim por diante. Então, esse é o produto de P de X vezes Q de X. Bom, quem é P de I vezes Q de I? É isso daqui, só que é avaliado no I, trocando X por I. Tudo bem? Bom, dito isso, quem é a FI do produto? A FI do produto é a FI desse polinômio aqui, desse polinômiozão aqui. O que a FI faz com esse polinômio? Avalia ele, troca o X por I. Então, vai ficar isso daqui. Mas, esses somatórios dão aqui, é P de I vezes Q de I. Então, dá isso daqui. Esse primeiro elemento aqui é a FI do P de X, esse segundo elemento aqui é a FI do Q de X. Então, de fato, a FI, ela também abre o produto. Deixa eu voltar aqui, porque eu tenho certeza que isso aqui está encasquetando você. Então, tente pausar o vídeo aqui, tente ver se você consegue visualizar isso daqui de uma maneira adequada. Tenho certeza que você está bugado nisso daqui ainda. Bom, então, nós temos que a FI é um homomorfismo de anéis, porque ela abre a soma, abre o produto, e além disso, ela é sobrejetora. A sobrejetividade é muito fácil de mostrar, porque dado um número complexo dessa forma, basta você pegar esse polinômio aqui, A mais BX. A FI aplicada no A mais BX é A mais DI. Então, sobrejetora, ela é. Quem vai parar no 3 mais 2I? É o polinômio 3 mais 2X. Esse polinômio vai parar no 3 mais 2I. E assim por diante. Então, a sobrejetividade é muito fácil. O núcleo que nós vamos analisar agora, ele é um pouquinho mais difícil de se determinar. Então, vamos determinar quem são os polinômios, quem são os polinômios que estão no núcleo. Bom, eu tenho um candidato que está no núcleo. Nós já mostramos que tem um elemento que está no núcleo. Você só não presta atenção ainda. E é o polinômio X quadrado mais 1. A FI do X quadrado mais 1 é zero, porque a FI de X quadrado mais 1 é I ao quadrado mais 1. FI quadrado mais 1 é zero. Já que I quadrado é menos 1. Certo? Agora, olha só. Pega qualquer múltiplo, pega um polinômio do tipo X quadrado mais 1 vezes qualquer polinômio. Vezes qualquer polinômio. X quadrado mais 1 vezes qualquer polinômio. Aplica a FI nisso. A FI é um amorfismo. Então, vamos lá. Pega o polinômio X quadrado mais 1 que multiplica um certo PX. Tudo bem? Vamos pegar X quadrado mais 1 que multiplica um certo polinômio P de X. Aplica a FI nesse polinômio. A FI no produto é o produto dos FIs. Então, vai ficar FI de X quadrado mais 1 vezes a FI aplicada naquele polinômio P de X. A FI aplicada no X quadrado mais 1 dá zero. Vezes qualquer coisa dá zero. Então, qualquer múltiplo do X quadrado mais 1 está no múltiplo. Percebeu isso? Então, todo múltiplo via polinômios, todo polinômio do tipo X quadrado vezes qualquer polinômio a FI leva esse produto no zero. Porque a FI abre o produto P de X quadrado mais 1 é zero vezes a FI de qualquer polinômio e isso vai zerar. Tudo bem? Então, o que eu estou dizendo aqui para você? Que o ideal gerado pelo X quadrado mais 1 está contido no número. todo múltiplo todo múltiplo do X quadrado mais 1 não múltiplo via um número múltiplo via um polinômio via um polinômio. Então, todo polinômio do tipo X quadrado mais 1 vezes Q de X isso está no núcleo porque a FI zera esses polinômios. Está certo? Mas, enfim. Então, o núcleo tem gente no núcleo tem gente no núcleo e não é só o zero. Então, esse é um morfismo que nós definimos ele não é sobrejetor. Ele é sobrejetor mas não é injetor. Tem gente no núcleo. Todos os múltiplos de X quadrado mais 1 estão no núcleo. Agora, vamos ver o seguinte. Vamos pegar um elemento que está no núcleo. Vamos ver o que a gente pode falar sobre esse elemento. Então, vamos pegar um polinômio cuja imagem é zero. Vamos chamar esse polinômio de P de X. Vamos dar uma cara para ele. Vamos dizer que esse polinômio é assim. A zero mais A1X mais A2X quadrado etc. Mais ANX elevado a N. É um polinômio que está no núcleo. Se esse polinômio está no núcleo então a FI dele é o elemento neutro é o elemento neutro da adição lá dos números completos. Então, a FI dele é zero mais zero. Ou seja, a FI disso é zero mais zero. O que é a FI disso? Como que eu faço? Como que eu determino a FI desse elemento? Eu troco o X por I. Troco o X por I. Então, olha só, vai ficar A0 mais A1I A2I quadrado A3I ao cubo A4I à quarta A5I à quinta e assim por diante. A N I elevado a N isso tudo é zero. Isso é zero. Essa somona aqui já que a FI desse polinômio é zero essa super soma de números complexos é zero. Agora, olha só, as potências do I têm propriedades especiais. Elas vão se alternando entre o 1 I menos I e menos 1. Então, por exemplo, I quadrado I quadrado é menos 1. I à quinta é menos I. E o I à quarta I à quarta é 1. E o I à quinta é I. E o I à sexta é menos 1. E o I à sétima é menos I. E assim por diante. Você já percebeu isso? Então, as potências do I as potências do I elas vão se repetindo. Começa com 1 1 I menos 1 menos I. 1 I menos 1 menos I. Aqui, olha. 1 I menos 1 menos I. 1 I menos 1 menos I. E assim vai. Elas vão se repetindo assim. Certo? Elas vão se intercalando dentro desses quatro elementos. Muito bem. Aí você olha e essa soma toda aqui é zero. Porque daqui pra cá a única coisa que eu fiz foi reescrever essas potências aqui. Como sendo 1 I menos 1 menos I. Então, nessa soma aqui olha o que vai aparecer. vai aparecer um número real multiplicado por 0 ou I ou menos 1 ou menos I. Sempre. Qualquer um qualquer somando aqui no lado direito vai ser dessa cor. Um número real número real que multiplica 1 I menos 1 ou menos I. Então vai ficar isso daqui. O que não tiver I eu vou deixar separado. O que tiver I eu vou deixar junto também. então olha só o A0 não tem I o A2 não tem I o A4 não tem I o A6 não tem I o A8 não tem I ou seja todos os coeficientes todos os coeficientes com com índice par não tem I então eu vou separar eles junto. O que vai acontecer? O sinal ele vai se intercalar. Aqui tem um sinal aqui o A2 tem sinal trocado vai dar menos. o A4 é positivo ou o A3 é negativo. Então vai ficar isso daqui na parte real. Isso aqui não tem I e tem os elementos que tem I então A1 tem I o A3 tem o I isso aqui vai ficar menos A3 vezes I o A5 tem I o A7 tem I também vai ficar menos A7 vezes I então eu vou colocar esse I em evidência então eu vou colocar isso junto e vou colocar o I em evidência tudo bem ficou claro isso espero que você tenha ficado claro então eu tenho esse número complexo aqui esse número complexo igual a 0 essa igualdade aqui eu venho trazendo essa igualdade desde lá de cima eu só estou trabalhando no lado esquerdo porque o lado direito tem que fazer o lado direito é sempre 0 você se pergunta quando que um número complexo quando que um número complexo é 0 bom um número complexo ele vai ser 0 quando a sua parte real e a sua parte imaginária forem 0 então essa primeira parte aqui tem que ser 0 e essa segunda parte essa segunda somatória aqui também tem que ser 0 olha só aqui aparece a soma a soma alternada entre mais, menos e mais, menos dos coeficientes de índice para lá do nosso polinômio que está no núcleo nesse polinômio aqui então a soma intercalada dos coeficientes de índice par dá 0 a soma intercalada olha aqui a soma intercalada também só que os coeficientes de índice ímpar isso dá 0 também agora olha que coisa chique já que isso aqui tudo é 0 e isso aqui de baixo também é 0 eu posso isolar o A0 e eu posso isolar o A1 aqui embaixo joga todos esses sujeitos aqui para o outro lado joga todos esses sujeitos aqui para o outro lado também aí você vai perguntar isso aqui é uma soma finita? é, é uma soma finita porque o seu polinômio não tem grau finita então essas duas somas aqui são somas finitas muito bem então isolando aqui o A0 fica essa soma alternada aqui e o A1 fica essa outra soma alternada aqui observe quando eu passo esses caras aqui o A2 aqui é negativo passo para o outro lado fica positivo o A4 é positivo passo para o outro lado fica negativo e assim por diante então fica essa fica uma soma intercalada quem é o A0? o A0 é o termo independente do nosso polinômio P de X que está no núcleo quem é o A1? é o termo do X do nosso polinômio que está no núcleo então eu vou pegar o A0 e o A1 e vou substituir nesse polinômio aqui para que eu vou obter termo independente do meu polinômio termo independente ó tá dependendo aqui esse aqui é o A0 vou vir aqui no meu polinômio que está no núcleo e vou trocar no lugar de A0 vou colocar essa tripa aqui no lugar do A1 eu vou colocar essa outra tripa aqui e o resto eu vou manter A2, X2 A3, XAN tudo eu vou manter mas o A0 e o A1 eu vou trocar então o meu polinômio vai ficar assim termo independente mais o A1 vezes o X e aí continua tudo o resto A2, X2 A3, X3 A4, X4 assim porquê tá todos os termos do nosso polinômio beleza aí olha só aí eu começo a pensar um pouco nas coisas então esse é meu polinômio PX esse é meu polinômio PX agora olha só é uma soma soma é uma soma é um polinômio um polinômio olha só aqui eu tenho o A2 e aqui eu tenho o A2 o X² a soma é comutativa a adição é comutativa então eu vou colocar junto e vou colocar o A2 em evidência fica esse daqui agora eu vou para o A3 aqui eu tenho o A3 vezes X vezes X e aqui eu tenho o A3 vezes X ao cubo então eu posso colocar A3 vezes X em evidência vai ficar esse daqui tá certo? A3 vezes X mais A3 X ao cubo dá isso daqui exatamente agora eu vou para o A4 olha só aqui eu tenho menos A4 e aqui eu tenho A4 vezes X à 4 vou colocar junto e vou colocar o A4 em evidência vai ficar isso aqui A4 que multiplica X à 4 é menos A5 agora eu vou para o A5 aqui tem menos A5 que multiplica X tem que cuidar esses elementos aqui eles multiplicam X então fica menos A5 vezes X e aqui eu tenho A5 vezes X ao cubo X à quinta então A5 vezes X eu posso colocar em evidência vai ficar isso aqui A5 vezes X que multiplica X à quarta mais 1 X à quarta menos 1 tá? adivinha o que vai acontecer com o A6 mesma coisa A6 aqui e aqui A6 X à sexta então vai ficar A6 vezes X à sexta mais 1 e o A7 aqui ó mais aqui tem A7 vezes X mais A7 X à 7 escrevo assim e o A8 olha lá menos A8 e aqui mais A8 X à 8 coloco A8 em evidência X à 8 menos 1 e o A9 aqui ó menos A9 e aqui tá A9 X elevado a 9 então vai ficar assim A9 vezes X que multiplica X à 8 mais 1 menos 1 e assim por diante tá? então olha como é que é a cara olha como é que é a cara do nosso polinômio que está no núcleo olha como é que é o nosso polinômio que está no núcleo você pode escrever ele dessa forma ó A2 X quadrado mais 1 A3 vezes X que multiplica X quadrado mais 1 A4 que multiplica X à 4 menos 1 e assim por diante tá certo? então você pode reescrever o seu polinômio que está no núcleo aquele A0 A1 X A2 X quadrado até A N X elevado a N você pode reescrever ele dessa forma aqui tudo bem? então aqui o nosso polinômio do núcleo ele é escrito como uma soma olha a cara dos fatores olha a cara dos termos aqui aqui aparece X ao quadrado mais 1 aqui aparece X ao quadrado mais 1 opa aqui aparece X à 4 menos 1 X à 4 menos 1 X à 6 mais 1 X à 6 mais 1 X à 4 menos 1 X à 8 menos 1 X à 8 menos 1 e assim por diante o próximo que vai aparecer aqui vai ser o X elevado a 10 mais 1 depois X elevado a 12 menos 1 e assim por diante tá? esses são os esses fatores aqui eles aparecem no meu polinômio que está no núcleo esses polinômios aqui que estão na tela aqui de baixo nessa última linha de maneira resumida eles podem ser escritas assim X elevado a P 4P mais 2 mais 1 com P maior ou igual a 0 ou X elevado a 4Q menos 1 com Q inteiro positivo maior ou igual a 1 tudo bem? é... ó esse polinômio aqui ele é um X elevado a 4P mais 2 quando P é 0 mais 1 esse polinômio aqui X elevado a 4Q menos 1 quem é o Q? é 1 aqui ó X elevado a 6 então você pode escrever X elevado a 4 P mais 2 onde o P é 1 e assim por diante né? então no nosso polinômio sempre aparecem esses no nosso polinômio que está no núcleo sempre aparecem esses fatores aqui esses elementos que são dessa forma certo? agora olha só vou deixar para vocês verificar se você pegar esse polinômio aqui e esse esse tipo de polinômio e esse tipo de polinômio e você dividir ele por X quadrado mais 1 o resto é 0 vou repetir polinômio desse tipo dividido por X quadrado mais 1 o resto é 0 polinômio desse tipo aqui dividido por X quadrado mais 1 o resto também é 0 tá? que tipo de divisão? aquela divisão que você fez lá no ensino médio você aprendeu a dividir polinômios com 800 reais então você faz aquela divisão lá isso dá 0 se o resto dá 0 significa o seguinte polinômios desse tipo e desse tipo são múltiplos do X quadrado mais 1 então ou seja todo polinômio dessa forma aqui dessa forma ou dessa outra forma aqui é escrito como X quadrado vezes um polinômio vezes um outro polinômio que polinômio é esse? é o quociente da divisão é o quociente da divisão deles por X quadrado mais 1 o resto vai ser 0 vai ser 0 então cada um desses polinômios aqui é um múltiplo desse daqui é um múltiplo polinomial e é da forma X quadrado mais 1 vezes um outro polinômio vezes um Q de X então nesse polinômio aqui que está no núcleo lembra? esse daqui é o polinômio que nós tínhamos lá atrás esse é o polinômio esse é o nosso polinômio está vendo? aí eu reescrevi ele aqui então esse polinômio que está no núcleo aqui cada fator aqui é múltiplo do X quadrado mais 1 cada fator aqui é múltiplo do X quadrado mais 1 como todos eles são múltiplos do X quadrado mais 1 a soma também serve então esse polinômio aqui que é a soma de múltiplos de X quadrado mais 1 vai ser o múltiplo de X quadrado mais 1 ou seja esse polinômio vai poder ser estressivo tudo bem? então todo elemento do núcleo todo elemento do núcleo é um múltiplo de X quadrado mais 1 ou seja o núcleo está nesse conjunto aqui mas esse conjunto é exatamente o ideal gerado pelo X quadrado mais 1 como nós já tínhamos visto antes só falado aqui a inclusão contrária também vale se você pega um polinômio dessa forma o X quadrado mais 1 vezes um polinômio F de X você pega um polinômio dessa forma aqui se você aplicar a Φ nele a Φ abre o produto então vai ficar Φ desse elemento aqui que dá 0 vezes a Φ desse outro elemento aqui a Φ desse outro elemento não importa quanto que dá já que aqui é 0 vezes qualquer coisa que dá 0 então todo polinômio daqui todo polinômio do ideal gerado por X quadrado mais 1 está no núcleo então o núcleo é exatamente o ideal gerado por X quadrado mais 1 então aquele nosso homomorfismo e homomorfismo sobrejetor que ia do RX para os complexos tem esse núcleo aqui tem esse núcleo o que diz o teorema fundamental do isomorfismo que esse consciente é isomórfico ao contralomínio que é os complexos portanto isso aqui é um corpo isso aqui é um corpo como isso aqui é um corpo então esse ideal aqui é o ideal maximal ou se você quiser a outra forma de interpretar esse isomorfismo é que o anel o corpo dos números complexos ele pode ser visto como um anel como um anel consciente é certo? bom o vídeo ficou extremamente longo ficou com quase 40 minutos não é fácil não é fácil de 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 falar sobre esse tipo de coisa em sala de aula no presencial já é um pouco complicado né porque são muitas contas né a se fazer gravado eu acho que é ainda pior né mas pelo menos para vocês terem uma ideia que nem tudo na matemática é fácil que era de mau gosto foi essa né é mas de vez em quando você fazer um exercício difícil também é legal né você fala assim putz mas sério nem que os caras tiraram isso né não sei eu tirei de um livro isso aqui não foi na minha cabeça eu tirei de um livro também mas é muito interessante você ver como algumas coisas elas se comportam né você vê número complexo cara é número complexo de cinco maneiras distintas e você vê o número complexo então é uma coisa favorita bom deixa eu encerrar o vídeo por aqui é um abraço a todos e eu espero realmente que vocês me vejam nos próximos vídeos então um abraço a todos tchau tchau